As boizinhas dos condomínios, elas já vem preparada Louca de lança, louca de bala Não quer pegar os boizinhos, só quer pegar os quebrada Vem lá do outro lado, vem lá do outro lado Passeu tá na vara, passeu tá na vara, passeu tá na vara Vem lá da zona leste, verde, uber de busão Passeu tá aqui na chuva, na piroca dos ladrão Passeu tá aqui na chuva, na piroca dos ladrão Não quer pegar os boizinhos, só quer pegar os quebrada Vem lá do outro lado, passeu tá na vara, passeu tá na vara Passeu tá na vara, passeu tá na vara, passeu tá na vara Bota a mão na parede, hip no hobby, faz cara de puta Ela bota a mão na parede, hip no hobby, faz cara de puta Toma vagabunda, toma, toma vagabunda Toma vagabunda, toma, toma vagabunda Toma que toma que toma, 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 toma Toma que toma que toma, 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 toma E JTN, rei do beat, JTN no beat, acertou, minerave Hatshot As boizinhas dos condomínio, elas já vem preparada Louca de lança, louca de bala Não quer pegar os boizinhos, só quer pegar os quebrada Vem lá do outro lado, passeu tá na vara, passeu tá na vara, passeu tá na vara Vem lá do lado, passeu tá na vara, pesseu tá na vara, pisseu tá na vara Bota a mão na parede, hip no hobby, faz cara de puta Toma vagabunda, toma, toma vagabunda Toma que toma, 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 toma E GDN, rei do beat, GDN no beat, acertou, miserabe, headshot